Salve a malandragem, salve o seu Zé Mas eu subi o morro pra rever um grande amigo Chegando lá tava correndo perigo Mas eu subi o morro pra rever um grande amigo Chegando lá tava correndo perigo Boa noite gente, como vai, como passou Avisa lá boca de fumo que Zé Pelintra aqui chegou Boa noite gente, como vai, como passou Avisa lá boca de fumo que Zé Pelintra aqui chegou Mas eu subi o morro pra rever um grande amigo Chegando lá tava correndo perigo Mas eu subi o morro pra rever um grande amigo Chegando lá tava correndo perigo Boa noite gente, como vai, como passou Avisa lá boca de fumo que Zé Pelintra aqui chegou Boa noite gente, como vai, como passou Avisa lá boca de fumo que Zé Pelintra aqui chegou Salve a malandragem, salve o seu Zé Salve a malandragem, salve a malandragem, salve a malandragem Tchau